Item 35, processo 48.5172.16.2013.14. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Paranaíba Transmissão de Energia S.A. das áreas de terra necessárias à passagem da LT500KV Lusiana e Pirapora II, localizada nos municípios de Lusiana e Cristalina, no estado de Goiás, Iunaí, Dom Bosco, Brasilândia, de Minas, Guretizer e Pirapora, no estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor André Pepitone. Srs. diretores, aqui trata-se de um processo tradicional de dupe e por questões de falhas operacionais ela não foi incluída no bloco, que deveria ter sido. Aí tive que trazer a pauta, tendo em vista que não participei já da reunião passada para não trazer mais prejuízo ao agente e se não houver objeção, passou a leitura direto do dispositivo. Diante do exposto, considerando o que consta do processo nº 48500-0072-16-2013-14 voto pela aprovação de resolução autorizativa, como a minuta anexa, que declara de detalhe pública para instituição de servidão administrativa em favor da Paranaíba a área de terra situada em uma faixa de 60 metros de largura necessária à implantação da linha de transmissão Lusiana-Pirapora II, circuito de 1.500KV de 1,5KV, 350 km de extensão, que interligará a subestação de Lusiana, de propriedade da Serra da Mesa, transmissora de energia, à subestação Pirapora II, de propriedade da Serra Paracatu, transmissora de energia SA, localizada nos municípios de Lusiana e Cristalina, em Goiás, e UNAI, Dom Bosco, Braslândia de Minas, Buritizeira e Pirapora, no estado de Minas Gerais. Aqui a... a gente está com um problema no circuito, é de um circuito 1 em 500KV. Aí está... É, é certo. Em 1.500KV. O maior que tem foi de Belo Monte, foi de 800KV, né? Está certo. Tem discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, pela aprovação da resolução, que declara de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa, em favor da Paranaíba, transmissora de energia SA, a área de terra, situada em uma faixa de 60 metros de largura, e necessária à implantação da linha de transmissão Lusiana-Pirapora II, com as características já relatadas pelo diretor relator. Obrigado. 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 Obrigado.